Fala pessoal, beleza? De volta aqui no seu canal Mega Pinturas, eu sou Cesar Dias e hoje vamos falar sobre texto. Pessoal, aqui com o Pixel Lab aberto, a gente vai tratar hoje, dando continuidade aí a nossa série sobre ferramentas do Pixel Lab, a gente vai hoje falar um pouco sobre a ferramenta texto, a ferramenta texto representada aqui por esse A, e a gente vai estar falando um pouco aí, para vocês terem uma noção de como usar essa ferramenta. Essa ferramenta, pessoal, a gente pode acessar por aqui ou por esse mais aqui também. Se você clica aqui, você tem a ferramenta texto e se você clica aqui, também você tem a ferramenta texto. Vamos acessar por aqui. Acessamos aqui, já aparece aqui novo texto, você pode editar da forma que você quiser. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, essa subferramenta aqui, estilos, como é que funciona essa ferramenta? É o seguinte, se a gente clicar nela aqui, a gente vai ter todos os estilos pré-renderizados aqui dentro do aplicativo. O que são esses estilos? Se a gente voltar aqui, na nossa aba aqui, nessa ferramenta aqui, a gente vai ver aqui os estilos já prontos aqui, ó. Tá vendo? Se a gente clicar em um desses estilos aqui e começar a fazer o nosso trabalho, o nosso layout, a partir de um desses estilos, as letras vão ficar dessa forma que estão aparecendo aqui. Então aqui, pessoal, se eu começar com esse estilo aqui, automaticamente, tudo o que eu digitar aqui vai cair desse jeito aqui. Vou editar rapidinho aqui, só que a gente tem uma noção aqui. Tudo o que a gente fizer aqui vai cair exatamente nesse estilo. E assim segue com todas as outras ferramentas. Mas a gente não quer isso aqui. A gente quer fazer, quero te mostrar outra coisa aqui. Então vou voltar aqui para a minha ferramenta texto, vou clicar novamente aqui. E aqui nós temos a nossa palavra texto, aqui nós temos o nosso estilo. O que que acontece aqui nesse estilo? Se você vem aqui em buscar estilo, você tem aquilo lá que a gente mostrou, tá tudo aqui salvo. Inclusive aquela que a gente mostrou lá, usou como exemplo, é a primeira aqui, que está salva, né? Se a gente clicar aqui em cima, automaticamente o que está escrito lá vai passar para esse estilo aqui. Aqui um exemplo para vocês verem aqui. Fica exatamente daquele jeito. Vamos voltar em outro estilo lá. Então tudo o que você clicar aqui na sua ferramenta estilos, né? Os estilos padrão do sistema, você vai mudar o seu texto aqui embaixo. Ok. Mas ou seja, eu quero fazer um estilo meu, quero uma coisa mais minha, não quero copiar nada, quero criar um estilo próprio. Você pode também criar o seu estilo. Você vem, você faz o seu estilo aqui, no seu aplicativo. Você vem aqui no estilos, você vem aqui em salvar e você salva o seu estilo. Eu tenho aqui alguma coisa salva aqui. Coisa simples que eu fiz aqui só para efeito de ilustração. Aqui, ó. Pode ver que é uma letrinha que foi usada em sombra, foi usada em contorno, foi usada em relevo. Foi usada muita coisa aqui para fazer esse efeitozinho ali. Ficou bem bacana aí. Estou usando aí algumas ferramentas do nosso Pixel Lab. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente essa aba estilos aqui. Mas, a gente vai dar uma mudada nisso. Então, aqui eu vou clicar duas vezes para editar o meu texto. E aí, percebam que está alinhado aqui pela esquerda. Eu não quero alinhar pela esquerda, eu quero centralizar. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui em alinhamento e venho aqui nessa parte aqui do meio. E fica alinhado ali. Ok. Vou mudar a minha fonte. Eu gostei dessa fonte, está muito fininha. Eu quero mudar a minha fonte. É uma fonte um pouco mais robusta. Então, eu venho aqui. Tem essas fontes aqui. Você pode estar adicionando mais fontes aqui no seu Pixel Lab. Aqui eu estou trabalhando no computador, através do BlueStacks, que é um emulador. Estou trabalhando no computador aqui. Então, eu tenho pouquíssimas fontes aqui. Na verdade, eu não coloquei fonte aqui no computador. Estou trabalhando com algumas que foram usadas recentes aqui. Mas você pode estar adicionando fontes aí no seu Pixel Lab no celular ou no computador também. Nós temos um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para você estar aproveitando esse vídeo aí e adicionando suas fontes no seu Pixel Lab. Ok. Já estamos com a nossa fonte mudada aqui. Vou aumentar um pouco esse texto. Ele está pequeno. Vou aumentar. Eu posso aumentar aqui com a setinha aqui. Clicando e arrastando. Ou eu posso aumentar aqui também com o sinal de mais. Beleza. Aqui eu posso centralizar ele manualmente. Ou eu posso centralizar também de outra forma aqui na posição relativa. Então, aqui em posição relativa, eu posso clicar aqui que é centralizar e clicar aqui que é centralizar no meio do centro da página. Se eu quiser colocar do lado esquerdo, eu também coloco aqui. Ou do lado direito também aqui. Ou embaixo ou em cima. Eu quero centralizar exatamente no meio aqui da nossa página. Ok. Então, já temos aí o nosso texto no tamanho bom. Eu vou mudar a cor desse texto agora. Eu quero um vermelho. Já está aqui o meu vermelho. Se eu quisesse alterar, eu clicaria nesse mais aqui. E escolheria aqui uma cor. E aqui eu vou mudando os tons dele, as nuances dele. E aqui também eu tenho a opacidade dele. Eu posso deixar ele mais transparente ou posso deixar ele totalmente colorido aí. Então, eu quero aqui um vermelho. Vou colocar um vermelho ali. E vou dar um ok. Beleza? Nosso texto já está em vermelho. Se eu quisesse colocar um gradiente, eu viria aqui. E aqui também tem as nossas ferramentas aqui sobre a ferramenta gradiente. Eu posso escolher uma dessas ferramentas aqui já prontas. Ou eu posso também estar editando essas ferramentas aqui. Posso estar diminuindo aqui, aumentando. Isso aqui é mais coisa para a gente estar assim, trabalhando com mais tempo. Infelizmente, o vídeo não pode ser muito extenso porque a gente está mexendo nessa ferramenta. Vou trazer um vídeo depois somente sobre essa ferramenta aqui. Mas eu não quero gradiente. Eu vou cancelar aqui. Eu quero só vermelho aqui. Então, vou dar um ok aqui. Beleza. Agora eu vou trabalhar com contorno. Gosto de trabalhar com contorno. Vou vir aqui. Vou vir aqui na minha ferramenta contorno. Ok. Vou habilitar a minha ferramenta. Vai aparecer essas opções aqui. Eu quero a minha ferramenta branca. E eu quero essa largura de contorno aqui com 6 ou 7. Vou colocar 7 aqui. Ok. Aqui também, da mesma forma, se eu quisesse colocar um gradiente no contorno também conseguiria. Se eu quiser mudar a cor do contorno, é só eu clicar aqui nesse mais que vai nos levar lá para mudar essas coisas aí. Beleza. Ok ali. E agora eu vou trabalhar com uma sombra. Boquei a sombra. Habilitei. E aqui eu vou mudar a opacidade dela um pouco. Deixar um pouco mais suave. Ali está bom. O raio do gorrão. Deixar um pouco mais suave também. Aqui eu tenho a opção de deixar o defeito que está aqui, bem no centro aqui como se fosse um contorno. Ou eu tenho a opção de mudar aqui para um lado ou para o outro. Vou deixar centralizado mesmo no vidro que estava. Tá bom? Então aí pessoal, só para dar um... Só para a gente salvar como estilo aí. Coisa bem simples. Vou colocar aqui ainda uma... Colocar um relevo aqui na letra para ficar... Para dar um destaquezinho a mais. Com intensidade de 60 e acho que está bom. Vou diminuir um pouco. Aqui tem um ambiente que a gente pode trabalhar. O que a gente quiser aqui. Vou deixar com um pouco mais de luz, com menos luz. A dureza que é esses efeitos aqui dentro também. Vou deixar mais marcado ou menos marcado. Então aqui a gente pode trabalhar à vontade aqui. Eu vou salvar, porque é uma coisa simples que a gente está fazendo aqui. Só para a gente ver como funciona essa ferramenta estilos aqui. Beleza, está pronto aqui o meu layout. Eu vou vir aqui em estilos, vou clicar aqui em salvar. Vai me perguntar se salvar o texto atual como meu estilo. Ok. Então está salvo com sucesso. Então a partir de agora, se eu deletar isso aqui... Vou deletar, porque eu vou criar um novo texto. Ok. Vou lá em estilos e vou buscar o meu estilo. Então eu venho aqui nos meus estilos e está aparecendo aqui já o estilo que a gente salvou. Então eu vou clicar nele e automaticamente vai aparecer aqui da mesma forma que a gente fez. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a nossa dica de hoje da ferramenta texto. A gente vai estar trazendo aí várias e várias sub-ferramentas dentro da ferramenta texto. E a gente espera que vocês usem bastante o aplicativo PixelRap. Beleza? Eu sou César Dias e este é o seu canal Mega Pinturas. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal!